Esse é o Rabia Márcia, viu? Da cidade de São Paulo. Da cidade? É, da cidade. Podemos abaixar um pouquinho? Merece, amigão, merece. É isso aí, tá nervosa. Pronto, agora pode ser legal. A gente vai entregar na hora. Tá bom. Agora não pode. Agora não. Ser proponente dessa sessão solene. Convido também o apóstolo Hélio Camargo que vai ser homenageado através de sua igreja e a bispa Tatiana Goya. A salva de prata em homenagem aos 13 anos da Igreja Paz em Cristo ao apóstolo Hélio Camargo. Aplausos 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 Obrigado.